Olá a vocês! Sabemos que os custos para registro de imóveis são altos perante os cartórios. O que poucos sabem é que o consumidor tem direito ao desconto de 50% da totalidade das taxas e emolumentos se for o primeiro financiamento habitacional pelo sistema financeiro da habitação, não importando se tem ou teve outro imóvel urbano ou rural. A concessão do desconto está prevista no artigo 290 da Lei nº 6.015, de 1973, a Lei de Registros Públicos. Este é o tema do nosso vídeo de hoje. Sou Isis Souza Araújo, advogada, e sejam bem-vindos ao canal. Esse desconto 50% está relacionado ao direito fundamental à moradia previsto na Constituição Federal e deve ser concedido para possibilitar a construção e aquisição da casa própria para as classes de menor renda da população. Ao consumidor pode ser ou ter sido proprietário de outro imóvel urbano ou rural, como falei. O importante é que seja o primeiro financiamento habitacional para ter direito ao desconto. Se for proprietário de uma casa adquirida por herança ou de um terreno adquirido à vista, mesmo assim terá o desconto, uma vez que será a sua primeira aquisição residencial financiada. A única hipótese que impede o desconto é se o mutuário já teve outro imóvel financiado pelo sistema financeiro da habitação. O desconto também é possível quando o consumidor já possui terreno e deseja fazer a construção através de financiamento. Nesse caso, é concedido o desconto para a construção da habitação. Essa hipótese de concessão de desconto na verbação da construção em lote próprio ocorrerá quando for cancelada a hipoteca ou alienação fiduciária após a quitação do financiamento para a aquisição da propriedade se torne plena e se relaciona com a primeira aquisição imobiliária financiada. Os cartórios de registro de imóveis têm obrigação de formar ao consumidor os requisitos para concessão do desconto previsto no artigo 290 da Lei nº 6.015, de 73. Mesmo que exista lei estadual afastando a possibilidade do desconto, pelo fato da Lei nº 6.015, de 73, ser lei federal, ela tem prevalência sobre as demais leis e cumprisos requisitos legais pelo consumidor, o desconto de 50% deve ser concedido. Caso não haja o deferimento do desconto previsto em lei por ato de má-fé, dolo ou erro grosseiro por parte do titular do cartório de registro de imóveis, o consumidor deve reclamar seu direito junto ao juízo corrigedor do cartório ou na própria corrigidoria estadual para ser restituído, para ele ser devolvido o equivalente a 10 vezes o valor cobrado indevidamente pelo cartório. Vejam vocês que os cartórios são serviços públicos delegados a particulares oficiais de registros por concursos públicos. Eles são remunerados pelas taxas cobradas diretamente dos consumidores, em razão de serviços prestados. Ou seja, quanto maior for a remuneração do oficial de registro, maior será o rendimento do cartório. Por isso, é importante ficarmos atentos aos nossos direitos, que estão em constante evolução, principalmente nas interpretações sobre a isenção determinada no artigo 290 da Lei nº 6.015, de 1973, que se refere à Lei de Registros Públicos. Espero ter ajudado vocês com o tema de hoje. Peço que curtam, inscrevam-se no canal e compartilhem com outras pessoas. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.